Alô você, tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Eomar. Pessoal, hoje vamos iniciar uma nova playlist, tá? Essa playlist tem 10, 10 episódios. O primeiro de hoje é escalas termométricas. A gente vai falar de termologia, exatamente. O segundo, dilatação linear. O terceiro, dilatação superficial e volumétrica. O número quatro, dilatação dos líquidos. O número cinco, dilatação... opa, comportamento análogo da água. E o número seis, capacidade térmica. O número sete, calor sensível. O número oito, calor latente. Nove, sistemas térmicos. E finalmente, na aula de número dez, teremos propagação do calor. Espero que você goste, espero que você curta a aula, espero que você tenha capacidade de entender todo esse universo da termologia, tá bom? Mas, ó, se esquece não, se inscreve no canal, compartilha os amigos, deixe seu like e vamos que vai ser massa pra caramba. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vem comigo! É isso aí, meu povo! Bora, bora, bora! Para a aula! Uou! A aula de escalas termométricas. Primeira aula da nossa playlist de termologia. Então vamos a ela. A primeira coisa que eu trago pra você é o seguinte. Qual a diferença, cara, entre temperatura e calor? Então, pra ajudar, eu vou trazer esta figurinha aqui, que nada mais é do que uma resistência pra aquecer uma água. Então, pra ela funcionar corretamente, eu vou colocar o quê? Vou colocar energia. Então, uma corrente elétrica vai surgir sobre ela. Mas se ela não tem corrente, significa o quê? Que a temperatura aqui, ó, tá normal. Então, vamos colocar a corrente. Tá aí a corrente elétrica. Olha! Você viu a diferença? Você viu a diferença aqui? Esses caras estão meio mais agitados, não estão? Sim! Por quê? Quanto maior a agitação das moléculas, maior é a escala de temperatura. Beleza? Agora, e calor? Calor é o seguinte, cara. Deixa eu parazer pra cá. Calor é energia térmica em trânsito, sempre do mais quente para o mais frio. Ou seja, ele tá emitindo aqui calor, que é uma energia, tá bom? Bom, agora é o seguinte, vou trazer uma panelinha, 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 traguei a panelinha, traguei a panelinha. Aqui a panelinha. E ela tem esta agitação, cara. Olha a agitação dela aqui. Bem simples, né? Só que quando você aproxima, olha como é que ficou a agitação. Ficou parecida com essa. Por quê? Porque tá aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura significa que ele vai aumentar a sua energia térmica em trânsito. Certo? E como eu posso fazer essa medida? Tem várias maneiras. Uma delas é por meio de resistência. Então, vou trazer aqui um multímetro, que está a 0,24 pontos. No momento que houve aquecimento, aumentou pra 0,39. Uma outra maneira é pressão. Pressão, tá aqui, marcando a pressão. Aqueceu, olha como é que aumentou a pressão aqui dentro. Beleza? Outra maneira é você utilizar uma dilatação. Ou seja, tá aqui uma barra, eu vou aquecer essa barra e ela vai ter um crescimento da barra. Essa diferença do crescimento é a grandeza, é a temperatura. Portanto, a grandeza varia conforme quem varia a temperatura. Beleza? Vamos lá. Vamos agora para as escalas Celsius. A escala Celsius é a que você mais conhece. É aquela que tem dois pontos bem conhecidos. Um ponto de gelo, onde está a 0 grau, e um ponto de vapor, onde está a 100 graus Celsius. Então, está aqui, ó, ponto de gelo, ponto de vapor, e eu tenho uma diferença de 100 divisões. Tendo essa diferença de 100 divisões, o que significa isso? Significa que ele vai iniciar em 0 grau, chegando aqui a 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, cara, ela nada mais é do que a mesma situação, só que com números diferentes. O que que Fahrenheit foi Daniel Gabriel fez? Ele misturou aqui água, sal, amônia e gelo. Com essa situação, ele chegou a esse ponto de fusão. O outro ponto que ele relacionou para ter 100 divisões é a temperatura corporal. Então, ele não fez até o ponto de vapor, ele fez até a temperatura corporal e descobriu que aqui também tem 100 divisões. Desta forma, analisando aqui, eu tenho 0 grau Fahrenheit e, finalmente, 100 graus Fahrenheit. Então, lá nos Estados Unidos, se aparecer uma pessoa que está a 100 graus Celsius, ela não é normal. Agora, 100 graus Fahrenheit é normal, isso é muito normal, porque é a temperatura do corpo humano. Beleza? Bom, eu vou fazer uma analogia de uma para a outra. Observe aqui, ó, que esta linha bate embaixo de 0. Portanto, esse 0 grau Celsius vai ser equivalente a 32 graus Fahrenheit. Enquanto que esse 100 graus Celsius vai ser equivalente a 212 graus Fahrenheit. Desta forma, eu vou fazer essas divisões. Observe, aqui eu vou ter 100 divisões e do lado de cá eu terei 180. Portanto, para cada uma diferença de 100 graus Celsius, eu vou ter a diferença de aproximadamente 1,8. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Agora, nesta situação, vamos fazer o seguinte. Vamos comparar. Eu vou trazer aqui um ponto, uma coisinha, eu vou sair daqui, vou botar nessa posição. Bom, eu vou ter aqui uma diferençazinha que eu vou chamar de temperatura em Celsius e temperatura em Fahrenheit. Pode. Eu vou pegar um palito de sorvete ou de picolé. E comparar essa distância, que é exatamente igual a essa distância. Sendo assim, esse pedacinho aqui vai ter um tamanho menor e ele é do mesmo tamanho de cá. E eu vou ter uma razão. A razão é dar uma parte pelo todo. Parte pelo todo. A parte Dzinho sobre Dzão será sempre constante. Qual vai ser essa divisão aqui? A divisão vai ser de temperatura Celsius até zero, dividido por 100 menos zero. Aqui. Enquanto que no lado do Fahrenheit, eu vou ter temperatura em Fahrenheit menos 32. 212 menos 32. Perfeito. Agora, eu posso fazer essa conta. ThetaC menos zero é ThetaC. 100 menos zero é 100. E aqui eu vou ter 180. E já vai esperar, né, gente? A cada 1 graus Celsius, equivale a 1,8 aproximadamente. Posso simplificar. E aqui eu vou achar o número 5 e o 9. Portanto, eu chego a esta equação. Certo? Muito bem. Agora, cuidado, tá? Muita atenção pelo seguinte. Muita atenção que, nos casos de variação de temperatura, eu vou ter a seguinte situação. Ó, aumentei a temperatura de ambos aqui e eu tenho uma variação. Entre o final inicial e o final inicial. Do lado de cá, eu vou falar variação de temperatura em graus Celsius. Do lado de cá, variação de temperatura em graus Fahrenheit. Perceba? Vamos comparar uma com a outra. A parte pelo todo. Vamos lá. Aqui sobre 100. Aqui sobre 180. E eu tenho essa diferença. Dá pra simplificar? Dá, meu querido. E eu chego a essa condição. Certo? Isso é para calcular a diferença. Ou seja, transformar em Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Bom, eu tenho escala absoluta também, tá? Uhum. Escala absoluta. O que seria escala absoluta? Escala absoluta é zero. Zero. Máximo zero. Zero total. O que seria esse zero total? Pensa comigo. Imagine que a temperatura na agitação das moléculas. E eu vou chegar nesse elemento aqui e falar que ele vai ficar a zero absoluto. Zero absoluto. Não vai ter movimento nenhum. Parando o movimento, parando o movimento, parando o movimento. Pau. Beleza. Lorde Caelve verificou que o zero absoluto ocorre quando pela temperatura em Kelvin é zero Kelvin. Bom, zero Kelvin. Mas o que significa zero Kelvin em relação a graus Celsius? Simples. Vamos fazer análise aqui. Diferença. Olha só. Kelvin a zero graus Celsius é 273,15 Kelvin. Observe que eu não falei grau Kelvin. Grau Kelvin não existe. É Kelvin. Enquanto que 100 graus Celsius equivale a 373,15 Kelvin. O que você vai fazer, cara? Você vai simplesmente fazer o quê? Comparar esses dois caras e retirar essa B,15. Para o nosso sino médio, não faz diferença. Então, vamos simplificar. Tá? Simplificando, chegamos nessa condição. Agora, olha a comparação. Tom ambas tem uma diferença de 100. Tanto do lado de Kelvin, quanto do lado de Celsius. Então, ambas são centígradas. Perfeito. Se ambas são centígradas, significa a diferença de 100. Portanto, fazendo essa aproximação, temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. Opa, fiquei na fecha a fórmula. Perdão. 273. Agora, de cabeça, meu brother, se zero equivale a 273, quanto vai ser essa temperatura em Celsius para zero absoluto? Fácil ver que é menos 273. Simples, né? É isso aí. Chegamos ao final da nossa aula. Top, né? Agora, só para finalizar nossa aula, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e não se esqueça. A próxima aula é de dilatação linear. Eu espero que você tenha bastante aprendizado. Aprenda bastante. Curta. Compartilhe. Vamos que vamos, tá? Um grande abraço a todos. Até a próxima.